Nós estamos aqui internacionais, interestaduais, aqui no programa. Que isso? Nosso amigo Antônio Neto, a neve não dá trégua, lá em New Jersey. Agora New Jersey? Rapaz, tá nevando no mundo inteiro, só que que não. Aqui tá calma demais. Olha os carros. Olha, rapaz, olha a cidade do John Bon Jovi, é New Jersey. Olha isso. Caramba. Aquilo é uma churrasqueira, rapaz? Aqui, né? Um dia foi uma churrasqueira, hoje é uma geladeira, dá uma olhada aqui. Hoje é uma churrasqueira. Meu Deus do céu.